Eu ocupo esses três minutos, que me é por direito, de levantar uma questão de que no ano que vem, eu entendo que esta Câmara precisa levantar essa questão e tentar achar umas alternativas para solucionar um problema, principalmente voltado às pessoas do Rio da Luz. Nós sabemos que o Rio da Luz tem um comprometimento ali tombado pelo patrimônio histórico, uma dificuldade muito grande que os moradores do Rio da Luz enfrentam, mas eu trago uma outra situação semelhante e que é muito ligada a essa, como aconteceu essa semana que um cidadão, ele pensa, interessa-se em abrir um restaurante, uma lanchonete no Rio da Luz, deu entrada numa consulta de viabilidade no município, e esta consulta de viabilidade é encaminhada a Florianópolis, ao IFAM, ao IFAM, para que depois possa voltar para o município dando o ok. Isso é o protocolo normal, só que o grande problema é que os protocolos no IFAM, vereador João Fiamoncini, no IFAM, estão demorando, em média, de quatro a seis meses. Então, assim, uma consulta de viabilidade, senhor presidente, onde um empreendedor quer saber se pode criar algo naquela região, naquele lugar, demora quatro a seis meses para voltar do IFAM, de Florianópolis, certamente vai demorar mais três ou quatro meses, quem sabe, para ser generoso aqui no protocolo, aqui, no município. E o pior não está ali, vereadora Márcia, o pior está que desde o começo, na consulta de viabilidade, ele já paga o aluguel por aquele espaço, ele já paga o aluguel por aquela sala, por aquele espaço que ele visa, que ele almeja alugar, e ali criar o seu estabelecimento. Então, nós temos que criar uma frente de trabalho, e é difícil por ser o final do ano, mas que no ano que vem nós possamos criar aqui nesta Câmara, quem sabe, uma comissão, e que nós possamos apressar, acelerar os trabalhos ligados ao IFAM em Florianópolis. Sabemos da morosidade, vejam só, foi dada entrada neste protocolo, que eu me refiro, no final de julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, estamos em dezembro, não chegou ainda o protocolo lá de Florianópolis. Quando chega aqui, vai ter mais quatro a seis meses para os trâmites do município, e desde de julho, ele paga aluguel nesta sala. Então, que ano que vem nós possamos, quem sabe, retomar aqui um trabalho para que nós pudéssemos acelerar e fazer com que os nossos comerciantes e nosso município não sejam prejudicados pela morosidade do poder público. E aí